A viatura da Rotam, Ronda Ostensiva Tático Móvel da Polícia Militar, ficou bastante danificada depois do capotamento. Ela teria tombado duas vezes depois que o condutor perdeu o controle da direção neste ponto da rua Parigol de Souza, no bairro Bortote, só parando neste local. Na caminhonete estavam quatro policiais que perseguiam uma moto em fuga. A moto havia sido abordada momentos antes no centro, por uma outra equipe. Uma equipe de Bom Sucesso do Sul estava trazendo um detido comandado de prisão em aberto para o DPEM aqui de Pato Branco. Quando em frente ao posto Tigrão, eles avistaram uma motocicleta que estava estralando o escapamento ali. E a equipe deu voz de abordagem para essa motocicleta e o condutor fez menção de estacionar o veículo. Porém, ele pegou e voltou novamente a fugir da equipe. Ele não acatou a ordem da equipe policial e iniciou então o acompanhamento. A equipe de Bom Sucesso informou o fato para as outras equipes do terceiro batalhão aqui de Pato Branco. E começaram-se as buscas desse indivíduo. Foram passadas as características. Quando em determinado momento, a equipe da Rotam acabou perdendo, o motorista acabou perdendo a direção do veículo na rua Parigol de Souza. E infelizmente teve o capotamento da viatura. Enquanto os policiais feridos eram atendidos pelos socorristas, outras equipes foram acionadas para continuar a perseguição. Depois do acidente com a viatura, o condutor da moto fugiu, passando por esta passarela localizada nas imediações. Uma manobra arriscada. Essas imagens foram feitas agora pela manhã. Logo depois do acidente de ontem, a outra equipe da polícia recebeu uma informação que o motociclista estava escondido em um lote baldio, momento em que ele acabou preso. A moto em fuga foi localizada não muito distante do acidente. Esta aqui, ela foi apreendida. Quem estava na moto também acabou preso. Aqui no batalhão, o condutor da moto, o infrator, sentiu-se mal e precisou ser encaminhado para atendimento médico. Por que ele teria fugido dessa abordagem policial? A princípio, por questões de trânsito. A documentação da motocicleta estava atrasada e ainda a gente vai realizar o levantamento se tem alguma outra situação que levou a ele a fugir da equipe policial. Os policiais foram encaminhados para o Hospital São Lucas durante a noite. A situação mais grave foi a do motorista, que reclamava de dores nas costas e na costela.